Só sofre de amor, quem não conhece o Supla Gera Giovanni, Gera Giovanni Quem tá casado fica em casa e os solteiros comemoram É tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora Eu tô no brega, eu tô solteira, ruteado de gostosas É tchau pra quem namora, 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 quem namora Eu sou bandido mesmo, só tô pegando as bandida, pervertido mesmo, só tô querendo pervertida Que se exploda seu amor, tô vivendo a minha vida e que se exploda seu amor, viva, viva a putaria É tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora Só sofre de amor, quem não conhece o Supla Gera Giovanni, Gera Giovanni DJ Paulinho, tocando, são as melhores Quem tá casado fica em casa e os solteiros comemoram É tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora Eu tô no brega, eu tô solteira, ruteado de gostosas É tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora, quem namora, quem namora Eu sou bandido mesmo, só tô pegando as bandida, pervertido mesmo, só tô querendo pervertida Que se exploda seu amor Tô vivendo a minha vida E que se exploda seu amor Viva, viva a putaria É tchau pra quem na bora DJ Paulinho, tô tocando, são as melhores